Fim de ano tá aí e nada mais justo do que a gente fazer um resumo de quem noivou em 2018. Roda a vinheta e vem saber. Antes da gente fazer essa listinha, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, deixe o seu like, que assim o YouTube entende o quê? Que você ama esse conteúdo que a gente faz com tanto amor e carinho para vocês. E agora que isso já foi feito, vamos falar dos casais, dos pombinhos que falaram, hum, está na hora de dar um passo a mais nesta relação. E pra inaugurar a lista, temos Mariana Rios. Ela que já tava namorando só há três meses. Com quem, Luiz? Lucas Calil. Foi coisa rápida. Três meses de namoro, ele pediu a apresentadora, atriz, cantora, que a Mariana é um pouco de tudo, né? Ela é multi, né? Ela é multi. Pediu ela em noivado na Patagônia chilena e ela, de uma forma bem discreta, postou no Instagram uma fotinho, sim, mostrando o anelzinho, uma legenda discreta também, mas que, né, juntando A com A, B com B, ela estava noiva, muitos comentários dos amigos famosos, falando parabéns, muitas felicidades. E agora é só esperar o dia do casamento. Segundo casal, temos quem, Luiz? A Loki e Romana Novaes. Pois é, o A Loki, DJ sensacional, estourado nas pistas do mundo, pediu a namorada, que agora é noiva, na Grécia, foi, assim, um momento maravilhoso, também pôs nas redes sociais, ela pôs no Instagram dela, ele também pôs no Instagram dele, e a cerimônia vai acontecer ano que vem, 2019. Agora a gente tem Kevin Trapp e Isabel Goulart. Sim, a eterna angel da Vitória Secrets aceitou o pedido, ele é o que, Luiz? Ele é goleiro do Paris Saint-Germain, time do Neymar, né? Exatamente, brode, brode, parça de Ney, moleque Ney, menino Ney, e Isa fez o quê, ó? Ostentou um belo anel de diamante, que vale uns 10 mil imóveis, num videozinho nas redes sociais dela, e a gente deseja que esse casal suba logo ao altar, porque assim, que casalinho, que casalinho. E pra encerrar a nossa lista, temos ela, Lia Michelle Eterna Rachel, de Glee, que disse sim pro namorado... Zandy. Zandy. Ela também pôs no Instagram, porque o povo gosta de dividir, né? Não adianta só dividir o dia a dia, tipo, prato do dia, tem que dividir quando é noivado, quando é casalinho. Acontecimento na vida. Claro, também que colocou um monte de foto mostrando o anel, momento tipo, ai, vamos dar risada, finge que a foto é espontânea e tal, e a gente adora, eu adoro ela, desde Glee, amo, 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 real, e a gente deseja muitas felicidades a todos estes casais, estaremos aqui pra mostrar os detalhes do casamento oficial de todos eles, certo, Luíde? Com certeza, estaremos preparando tudo aqui. Pois é, felicidades ao casal, felicidades para vocês em 2019. Um beijo e tchau.